Estamos na casa de um professor, meu, certo? Se eu estou hoje falando na câmera, é por causa desse cara aqui, que a gente vai conhecer agora. Porque hoje, o crescimento das redes sociais é muito grande. Até mesmo o controle das nossas redes sociais, em buscar informação, em buscar saber das coisas que estão acontecendo, vem muito das redes sociais. E quando falamos de música, principalmente, mano, porque muitas das vezes o que viraliza nas redes sociais é o que acaba se tornando a música do momento. E hoje tem muitas páginas que falam sobre rap, falam até sobre hip hop, talvez. Mas será que isso só acontece hoje ou já acontecia antes? É isso que a gente vai ver hoje com esse cara aqui que, se não tivesse ele, não estaria falando na câmera hoje, tá? Que é um dos meus professores e um dos percussores da construção da comunicação, falando de rap e também de cultura preta, certo? Vamos fazer um tipo o Gugu na minha casa. Vamos ver se ele vai apertar. Ô, quanto tempo que eu me te vejo. O nome dele é Marcílio. Gabriel. Estamos fingindo que a gente não está se vendo pela primeira vez, certo? Licença para chegar. Jum bem-vindos aí. Como eu falei no começo, eu só estou com câmera falando no microfone, cadê esse cara aqui? Ô, louco. É que ele é modesto, Marcílio. Marcílio, não, 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 mas é verdade. Você começou na rádio primeiro, mano? Comecei em rádio. Profissionalmente foi em rádio. Estou te perguntando isso por quê? A rádio te trouxe outra concepção de comunicação? Com certeza, né? Durante muitos anos o rádio foi um veículo de comunicação. Ainda é, né? A rádio permanece e permanece forte ainda por questões mesmo do mercado publicitário, que ainda é um meio bem fácil de você anunciar, que anúncio, publicidade mantém, né? Muito. A parte comercial mantém muito a questão do veículo. E muita gente ainda ouve rádio, né? Eu sou. A gente está nessa era digital aí, internet, todo momento, informação aqui, ó, na palma da mão a todo momento. A gente está ouvindo um som aqui na TV por uma plataforma digital, né? Nem pelo rádio, você vê como é que a coisa funciona. Mas tem muita gente que ainda não tem esse acesso. E muita gente ouve rádio. Ou até às vezes quem tem esse acesso ouve rádio também pelo gosto, pela praticidade. O rádio ainda é algo prático, né? Então, por muitos anos, sim, ele foi o veículo de comunicação companheiro do ouvinte ali, de quem gostava não só de ouvir música, mas de ouvir informação, noticiário, né? O rádio realmente, de fato, era algo que impactava diretamente, assim, na movimentação da sociedade, principalmente na informação individual para cada pessoa. Eu já estava, já trabalhava em rádio profissionalmente. Aqui em São Paulo, trabalhava na 89FM, a rádio rock, né? Existe ainda. Existe, existe. Rádio rock tem. Ela chegou a passar por um processo ali, onde ela foi para o pop, e depois ela voltou para o segmento do rock and roll, né? Mas isso foi em 2005, né? Que eu comecei o freestyle, eu já trabalhava, eu entrei na rádio em 2003. Estagiário de atendimento, em dia de madrugada, a galera lá. Tinha até um programa chamado Arquivo do Rock, era só a galera mais velha que pedia pô, toca um ACDC aí, um Whitesnake, né? Era legal. Aprendia muito. Muito, porque era esse lance, rádio ainda tinha na época, essa coisa de você ligar e pedir uma música. Muito mais. Então eu tinha muito mais esse contato. E eu era um estagiário que atendia telefone para passar para a programação, a música que os ouvintes, para ter essa temperatura do que os ouvintes queriam ouvir, né? Tinha esse papel, a participação do ouvinte era muito ativa no rádio, né? Então como eu já trabalhava nessa época, depois eu fui promovido para a produção. E aí, cara, isso é bem legal, porque o 89FM foi a primeira rádio a ter a programação do seu ao vivo em podcast. A gente está falando de podcast em 2004, tá? Tá vendo? Já tem podcast há um tempo, tá? A gente está em 2024, são 20 anos, né? 20 anos. O podcast chega no Brasil, Tarso, acho que no final de 2024, segundo semestre de 2004. E a 89FM foi a primeira rádio a ter o conteúdo do ao vivo em formato de podcast. Caralho, pioneira. Pioneira, em podcast, sim. Porque o podcast chega no Brasil no segundo semestre de 2004, mas já era uma onda que estava começando a pegar, nos Estados Unidos principalmente, né? Os Estados Unidos sempre teve um mercado muito forte de rádio, né? Sempre referência no mundo inteiro. Até hoje. Até hoje. Até hoje. O consumo, né? Hoje é canal de outubro, mas até hoje. E aí eles chegaram com essa parada, né? De transformar o conteúdo do ao vivo ali, do dial, para o digital. Louco. E na época, em 89, tinha uma equipe muito conectada nessa parada. A galera do TI lá era muito conectada, né? E aí fizeram uma reunião lá, vamos trazer esse conteúdo para o Brasil, vamos fazer. Aí eu era da produção, falava, Maracinho, você fica responsável por cuidar dessa produção aí, de produzir esses conteúdos? O pessoal do TI vai cuidar de toda a parte tecnológica ali, para subir, para colocar isso no site, né? Cuido. Aí eu fiquei responsável por isso. Foi onde eu conheci o podcast, bem no início mesmo, né? Aqui no Brasil. Caraca. Caraca, Arcírio. E aí eu quis fazer isso para mim. Só que eu queria te perguntar o bagulho, até pulei a etapa, mano. Tem a questão da companhia, mas assim, você tem uma vivência fundamental e até abençoada, não só como família, mas a questão musical dentro da sua casa, mano. Sim, sim. Que trouxe um contexto diferente para você também, tá ligado? Sim, sim. Eu me identifico, né? Mesmo meu pai não sendo um DJ como o seu pai foi, porque sempre teve esse contexto do garimpo. Mas eu queria que você comentasse, não só o seu pai, seu tio também foi DJ, né? Foi. O seu irmão, né? O seu irmão é, DJ. Certo? É o famoso da família, é o artista da família. Aí! Aliás, tem que conversar com ele depois, mano. Tem até uns discos aqui, né, mano? Que ele mostrou aqui com o Marcírio. Você foi do garimpo mesmo. Não sei nem se é clichê de perguntar, mas eu acho que mesmo a gente tendo uma vivência parecida, e eu ter me identificado com isso, como é que foi essa vivência dentro de casa, mano? Crescendo, ouvindo música, com o teu pai ali, né? Você chegou a tocar nos bailes, São Paulo? Tocou, tocou em bailes. Da Chic Show, em bailes, todos? Cara, não sei se ele tocou exatamente na Chic Show, nos bailes. Que ela é mais em casa, né? Em bairro, né? Ele fazia mais nas quebradas mesmo, né? Na Zona Oeste. Zona Sul, você ainda morava? É, Zona Oeste. A gente sempre morou, eu hoje estou na Zona Sul, mas a gente sempre morou na região do Butantã, e a família do meu pai era de Itapevi, né? Ainda tem, tem muitos moradores de Itapevi, então, mano, baile na região metropolitana de São Paulo, pegava também. É mesmo? A gente conhecia bastante, né? Chic Show, as festas no Palmeiras, são clássicas, né? E hoje, material pra documentário, você mesmo sempre traz muito nos seus conteúdos, mas a região metropolitana de São Paulo também tinha muito. a coisa pegando, né? Fora as quebradas, né? Então, meu pai tocava muito na Zona Oeste também, aquela região lá, Itapevi, Jandira, tá ligado? Barueri, Carapicuíba. Tinha muito baile nessas quebradas, né? Olha que fita, pouco se fala, hein? Então, meu pai com o meu tio Tatão, né? Ambos já em outro plano, já descansando aí. Mas deixaram a frente. Mas na família ali, eles que plantaram tudo isso aí, que a gente leva até hoje. E a nossa casa era mais o funk, o soul? Como é que era? Era o funk e o soul, sem dúvida nenhuma. Até mesmo pela cultura dos discos, né? Cultura do vinil em casa. O seu pai tirava o rótulo também? Mano, meu pai tirava o rótulo. Os viniscos, eu tenho alguns aqui, acho que eu tenho só um, o resto tá na casa da minha mãe. Pode crer. Ou outros tão com o Latifi, né? Latifi, monofólise. Ei, Latifi, tá roubando, hein? Mas eu trouxe um, posso procurar aqui? Deve, pô. Tá aqui nessa bagunça aqui, que é um do Marvin Gaye, cara. Eu até postei esses dias, que é a primeira tiragem do I Am 2. A primeira tiragem? Que é de 1976, e meu pai, ele costumava colocar o nome nos discos, né? Fora os discos que ele dava pra minha mãe com declaração de amor. Olha só que romântico. Agora, essa é a parte que quando o Gugu fazia aqueles negócios, ó, agora você ia pegar um sabão com bife aí. Essa hora, o nosso formato é esse aqui, ó. Nossa, que clássico. Esse aqui é um clássico, né? O I Am 2 do Marvin Gaye tá aqui, ó, Marcílio e Tatão, né? Que eram, como eles eram os discotecários na época, os DJs, né? E esse disco aqui, ó, tiragem de 1976, tiragem no Brasil. Top tape, cara. Cara, muito antigo. Você vê o programa Fistail como uma mudança, um cenário, sobre criar conteúdo sobre rap e cultura negra no Brasil? Mudança não. Sério? Influência sim. Influência sim, mudança não. O primeiro podcast foi o seu. Sim, mas é que mudança não sou eu que tenho que falar isso, né, mano? Acho que pra você foi uma mudança. Mudança. Então foi uma mudança pra você, certo? Um individual, você tá querendo dizer? Individual. Individualmente, sim. Ele causa mudança individual. Primeiro em alguns artistas da época, porque era um espaço que tinha pra poder falar. Independente se você tinha um grande alcance ou não, né? O caso do Ed Rock e do Kylie T. E até pontos de outros grupos que nunca ninguém ouviu falar na cena, apareceram lá e começaram a criar ali uma base de fãs, alguma coisa tipo, que conseguiram ter um espaço pra falar. Tinha muito disso, né? E eu consegui ainda tornar isso acessível na questão de você baixar os programas e tal. E assim, eu ouvi de muita gente falar que, tipo, conheceu tal artista porque ouviu primeiro no First Style. Burissana. E a gente fala que conheceu o Marechal porque ouviu no First Style. Marechal, cara. Eu sou uma. Eu ouviu pela primeira vez no programa First Style. Eu sou uma. Burissana também foi outra. Então é que acho que entra a questão da mudança individual. Mudou pra muita gente essa questão de conhecimento e pra alguns grupos também, né? Então, uma mudança muito grande, porque a mídia ainda era muito forte com rádio e TV, com revista, mídia impressa. Mas pra aquele grupo de pessoas ali, pra aquela cena naquele momento, principalmente em São Paulo, que é o que eu consigo ter mais noção porque eu estou em São Paulo, a gente não tem muito filtro de... Filtro não. A gente não tem muita noção de onde está sendo ouvido. Eu tinha feedback de várias pessoas no Brasil e no mundo. Chegou o Brasil todo, mano? No Brasil todo e no mundo de, tipo, mandar, descomunicar por Orkut, por Twitter, no início ali, né? Pode crer. Do Twitter. E-mail também tinha nessa. Manda e-mail aí. Eu recebi e-mail, né? Ah, raiz, mano! Tinha muita gente. Quando eu fui pra Curitiba pela primeira vez, mano, participar de um evento lá, de uma batalha de beatmaker, que foi onde eu conheci o Nave, o Cabeza, o Cílio, né? Salve, Nave! Parceiro, gente, um pouco mais. Né, mano? Os caras falavam que se reuniam na casa. O Dário, o Dário, puta, beatmaker monstro, produtor monstro. É o Curitiba que deu certo. Curitiba, mano, essa geração aí de Curitiba aí é pancada, tá ligado? É o Curitiba que deu certo. Curitiba nosso. É, é o Curitiba nosso. E eu lembro muito dos caras falarem que, tipo, eles se reuniam pra ouvir o programa Freestyle, tá ligado? Se reuniam, mano, pra ouvir o programa Freestyle. O Nairobi, mano, maior galera. Tiago Pródigo. O Savave, né, do Tiago Pródigo e do Nave, né? Que era o grupo deles. Nave rima muito, tá? Salve a informação. É mesmo? Aí, Nave, não é só eu que fico falando isso, não. Você tá ligado. Muita gente sabe aí. Aí, Nave. O grupo Savave. Cara, gostava de as tocar muito no Freestyle. Tem alguma entrevista especial aqui que você gostaria de falar? Tá, tem várias, mano. Tem várias. Aquela que... Pô, isso aí vai você. Mas aquela que você... Até assiste de novo. É difícil assistir de novo. Eu assisti as entrevistas. Eu não assisto nem na nação e comentário de jogo. É, já falo sobre isso também. Eu também não tenho o costume de assistir, mas essa vai ser que eu vou assistir. Porque é especial pra mim. Eu queria saber pra você. Pra você é a do Brawl. Muito. A do Brawl mudou minha vida, irmão. Real. É que... É que... Falar de filho é fogo, né? É difícil falar de um filho só, né? Ah, mas tem que elogiar o filho, né, irmão? É, sim. Mas os outros vão ficar com ciúmes. Pode crer. Dá mais o rap. Dá mais o rap. É o rap, é filme. Mas é... Eu vou citar as do... Vou fazer em duas partes, tá? A do podcast e a do depois em vídeo, no YouTube. Podcast, essa com o Caire de Ed Rock foi muito especial. Porque foi a segunda, mano, que eu fiz. E o Ed Rock não ia, né? Não ia. Eu não sabia, né? Só isso. Dá pra contar a história rapidamente? Pô. Tá bom. Pode contar aí? Pô. Cara, eu... Eu fiz com o Paulo Brawl a primeira, né? Falei, vou continuar nesse esquema de entrevistas, né? Eu já fiz... Já fui logo arrebentando, né? Com o Paulo Brawl, né? E é legal que, tipo, ninguém me conhecia na cena, né? Pode crer. Aí chega um cara já trazendo um monte de convidado. Mas não é porque eu conheci... O Paulo Brawl já sabia do trânsito de rádio, né? O Paulo Brawl também sempre foi de rádio, né? Então já tinha essa mais... Essa forma de se comunicar rápido. Se trombava ali, né? Se trombar. Mas a galera do rap não conhecia ninguém, mano. Não conhecia ninguém. Mas aí é o lance de ser o... De estar na veia. De ser o cara que vai atrás. Que pesquisa, né? Faça você mesmo. E aí eu peguei o e-mail do KLJ. Nem lembro onde eu achei. Não lembro onde eu achei o e-mail do KLJ. Aí eu mandei o e-mail pro KLJ. Falando, KLJ, tem um programa, assim, assado. Eu gravo dessa forma, tal. Já fiz aqui com o Paulo Brawl. Esse aqui... Mandei os links. Esse aqui são os programas que eu fiz até hoje, tá? Mandei, mano. Contei toda a história. É isso. Produção é isso, né? Eu faço isso até hoje. É... Que bom. Que bom que você faz. Porra. Diariamente. Porque é pra todo mundo, né, cara? Às vezes eu também vejo, já recebi convites pra dar entrevistas, não só sobre música, mas sobre esporte também, que eu que tenho que ficar perguntando pro cara o que vai acontecer, entendeu? É... O cara não passa brief nenhum da parada. É... Mas o... Eu mandei um e-mail pra ele. Cara, ele respondeu, assim, muito rapidamente. E falou, topo. Falei, pô, que bom, né? Que legal. E aí eu marquei, eu gravava na rádio que eu trabalhava, na Paulista, lá no estúdio. Gravei, tipo, um dia de semana, começo de noite, assim. Tô lá esperando, né? Tava tudo combinado. Tô lá no estúdio esperando. Mano, eu acho que não, cara. Porque eu já fazia isso na rádio, né? Aí, pega já. Eu já lidava com o artista o tempo todo, tá ligado? Pode crer. Por mais que fosse o Kyrie J, Racionais, era um bagulho meu, e eu trabalhava numa rádio que era de rock, pop. Não, mas eu entendi. Mas eu sempre trouxe isso do lado profissional, como o cara é tão profissional quanto você, tá ligado? Pode crer. Então, acho que não deu muito nervosismo. Acho que eu tava ansioso porque era o meu projeto e eu queria ver a parada acontecendo. Tudo andando certinho. Mas nervoso, acho que não. Acho que a rádio me calejou muito. O fato de lidar com o artista todo dia, não tive essa aí, não tive essa. Então, pra mim, às vezes, não é tão impactante, assim. Não quero soar como arrogante, né? Mas não é um impacto porque o profissionalismo me calejou dessa maneira, tá ligado? É a vivência. Eu não sei, sei lá, não sei se eu ver o Dr. Dre na minha frente. Acho que eu vou manter a postura, entendeu? Mas... É, o Dre é foda. Tá ligado? O Dre. Dr. Dre também. Mas é, eu fiz com o Harry Jeffs também. Você, tipo, mantém a postura ali porque você é profissional, né? Acho que eu só vou tremer se eu ver o Michael Jordan ali. Aí eu vou chorar, vou abraçar o Michael Jordan. É, nem gosta, né? Nem gosta do Michael Jordan. Vamos falar sobre isso também. Aí eu... Profissionalismo acima de tudo, né? Eu tava muito contente de ter o Michael Jordan aí na parada. Nossos heróis, né, mano? Nossos heróis. Mas tava ali, na postura. Feliz pra cacete. Mas tava ali, comportadinho, né? Aí a recepcionista me liga, fala, ó, Kleber na recepção pra você. Eu, opa! Saí do estúdio, fui lá na recepção recebê-lo. Quando eu chego na recepção assim, mano, tá ele sentado, do lado dele tá o Eddie Rock. Eu parei assim... Sabe quando você dá uma parada, você... Pra tentar entender. Tentando pensar o que que você vai dizer, que que você vai... Que tipo de ação você vai ter? Eu já ia gaguejar muito. Eu já peguei e falei... Ô, Kleber. O Eddie Rock vai colar também? E aí? Dá pra ele participar também? Primeira coisa que eu falei, cara. O Eddie Rock podia participar também. Eles estavam juntos. Aí o Eddie Rock só falou assim... Vamos nessa, negão. Falei, puta, demorou, velho. Então foi muito legal isso, assim, né? Eles estavam muito à vontade também. Que lindo isso. Isso foi muito legal, assim, né? Ter essa relação, assim, de... Não só de identificação, mas de humildade também. Descaras entenderem que era um... Um cara ali que tava... E eles querendo... Querendo passar algo. Querendo fazer algo positivo ali. Algo que fosse em benefício da cultura hip-hop. Não sei. Mas a impressão que eu tive foi essa. Que eles estavam afim de fazer a parada acontecer também como eu tava. Na mesma sintonia, tá ligado? Bom, cuidado, que eu sei que eu sou trampo também. Mas eu preciso te perguntar. É, lógico. A gente... Aqui, a gente, eu falo pretos, que gostam de basquete. Gostam muito da NBA de lá. Mas aqui... É um bagulho bem embranquecido, mano. Tá ligado? Pra mim que tô aprendendo a consumir, certo? Então eu posso tá falando besteira também. Eu queria que me dissesse como é que é comentar, mano. Aqui do Brasil. Como é que é esse mundo de comentar? Claro, tem que ter o inglês de língua ali que você tem e tal. Mas como é que é essa coisa de conseguir trabalhar? Como é que é esse mundo do basquete pra trabalhar com o NBA aqui no Brasil? Ah, nessa questão mesmo de representatividade. Primeiro que ela é importante. Mas quem... Quem comanda, quem assina o cheque, tá ligado? Tem a caneta. Quem faz a coisa acontecer, quem vem de cima, quem direciona as coisas, não tem a mesma consciência. Primeiro que não é negro e não tem a consciência do quão importante é a representatividade. Sim. Ela pode ser naquela forma, como a gente costuma falar, né? Convencional, né? Que tipo... Pra não sair como racista. É, que você usa pra se apegar a alguma pauta. Enfim, né? Mas aqui no Brasil eu acho que é muito... É muito... Tá andando a passos, ou quase não andando. Praticamente parado. Você vê assim parado. Comparado ao que é nos Estados Unidos, né? É uma liga... A liga norte-americana, né? Fala norte-americana porque tem uma franquia do Canadá, né? Então, é... Mas nos Estados Unidos é uma liga majoritariamente de jogadores pretos, técnicos pretos, dirigentes pretos e pessoas da mídia são pretas, né? Se você pegar lá a bancada da TNT nos Estados Unidos, lá é o Shaq, é o Charles Barkley, tá ligado? As repórteres da ESPN, matriz lá, são negras na beira da quadra. Quem apresenta noticiário esportivo ou de basquete é negro, entendeu? A mídia lá é completamente atrelada muito a isso, entendeu? E aqui no Brasil não tem, né? Eu hoje não tô numa... Não tô numa... Num dos canais que transmitem NBA e jogos oficiais, né? E hoje a gente só tem um negro, só tem um negro em transmissões oficiais da NBA, que é a Janete, que é as jogadoras e pra mim o maior nome do basquete no Brasil é a Janete. Mas é pouco, mano. Só uma pessoa, só a Janete, entendeu? Então, acho que nesse sentido que eu acho que ainda tá atrasado ou praticamente parado, estacionado. Porque não tem realmente... não é algo que não só as pessoas de mídia, mas o público também não se apega, velho. Eu vejo poucas pessoas falarem sobre essa questão de representatividade, da ausência de negros em transmissões de basquete. Temporada passada eu tava lá e eu tinha esse feedback de algumas pessoas, né? Pô! Mas a grande maioria pouco se importava. É um trabalho de educação mesmo, né? E você só consegue trazer essa visualização, né? Trazer essa importância quando você tem pessoas lá. Não só na frente da câmera, não só produzindo, mas também lá direcionando, entendeu? Lá no cargo mais alto. Não tem. Então, se você não tem isso, dificilmente você vai fazer o público entender que é importante ter essa representatividade. Hoje a gente vê um outro contexto de criação de conteúdo sobre rap, né? Que existe até investimento hoje, né? Sim, sim. Certo? Mas eu queria que você me dissesse assim, a vontade, mano. Eu sei que tem uma responsabilidade, lógico, mas aqui é o nosso canal, certo? De como que você tá enxergando isso hoje, mano? A gente conversou já no Office daí já, mas eu queria que você me dissesse pra galera como é que você tá vendo isso hoje, mano. Ah, muita coisa mudou e naturalmente iria mudar, né? É um processo de evolução natural. Isso não é só com rap, não é só com a música, é com diversos setores aí, né? Profissionais, corporativos, enfim. O que acontece hoje, vou colocar como diferença. O que é diferente hoje, o que pra era na época que eu tava em atividade, em comunicação no hip hop, é que hoje tudo é feito de forma viral, né? Você produz o conteúdo pra ser viral. Porque é o que alcança as pessoas hoje. É quando é um conteúdo que você almeja que ele atinja um outro nível. Não fique só, de repente, só na sua bolha ou só no seu grupo ali de seguidores. Você quer que a parada expande. E nisso tem várias formas de você fazer isso, né? Desde você trazer um conteúdo realmente que você quer informar, até um que você só apenas quer viralizar, você quer atingir algo que seja de interesse pras pessoas da forma até mais fútil possível. É aí que mora o perigo. A gente não tinha pretensão de viralizar nada. Eu falo, falando por mim, eu não tinha pretensão de viralizar nada. Nem existia esse termo, eu acho. Eu nunca tinha usado esse termo, nunca tinha ouvido falar esse termo. Ali naquela época ali do auge do freestyle. Mas a gente, eu queria informar, muito embaixo do que a gente tava trocando ideia ali, do que a cultura hip hop tinha de disciplinar pra gente. Informar, compartilhar informação, né? Justamente por amor. Tanto que, tipo, eu tinha meu trampo normal. Eu fazia aquilo justamente por amor, porque eu gostava. Mas hoje, acho que é isso, tá? A grande diferença é essa, né, mano? Não tinha grana, não tinha como você pensar esse entendimento de viralizar, a gente não tinha pretensão de ser famoso, tá ligado? Hoje em dia é tudo isso. Tudo é um conglomerado. Todas essas coisas. É a questão da identificação com o que o rap é produzido hoje em sua maior parte. Muita coisa que eu não me identifico, que não conversa comigo. Então, pra mim, acho que vai até além da questão de só informar. Porque informar já tem um monte de gente fazendo isso. Eu, nas minhas produções, dos meus conteúdos, eu sempre priorizei o que eu falei, de você trazer uma coisa a mais que realmente seja significante pras pessoas. O freestyle, se começasse hoje, a partir de agora, eu acho que ele seria só mais um no meio de tantos outros. Na época que ele estava nativo, ele não era só mais um. Ele realmente era um canal ali que servia, que prestava um serviço. Hoje, eu acho que ele não conseguiria ter esse efeito. Que o rap vai além do que você está vendo no Twitter, está vendo no Instagram. Ele tem muita coisa atrás, mano. Eu tenho certeza absoluta que você vai pirar se você voltar e ver matérias à bocada forte, ver os programas do Marcílio, tanto em áudio quanto vídeo. Você vai saber de informação que você vai mudar a sua vida, mano. Então, assim, continua ouvindo a sua música na plataforma digital, porque eu também ouço, certo? Eu não estou falando que eu não ouço. Mas, se você quiser ir além dos views, vai atrás do Marcílio, que esse cara aqui é o meu professor, e agradecer pessoalmente que eu só estou aqui por causa dele. Marcílio, mano. Obrigado. Um desde curtir e compartilhar. Tem que falar e fazer toda hora. É chato pra cacete. Importante. Seguir, compartilhar e também curtir, tá? Que estamos aqui toda semana. Até porque é quadro rap além dos views. Eu fui!